Após o fim dos disparos, os policiais dizem que não demoraram a perceber que algo estava errado Quando eu olhei para o Bradesco, eu olhei para a rua que a gente estava atirando contra um indivíduo que estava abrigado no poste Não havia mais ninguém, que eu olhei para a calçada e eu vi um adolescente De imediato eu identifiquei o adolescente Eu não durmo mais à noite, eu pelo menos acordo três, quatro vezes à noite E toda a vida eu vou olhar e ver como meu filho está na cama, dou um beijo nele e depois eu durmo de novo Porque eu sempre, enfim, é uma cena que não sai da minha mente Ainda hoje eu faço acompanhamento psicológico por conta disso Os policiais garantem que independente do resultado do caso, o episódio trágico marcou a vida de cada um para sempre Remorso contra as mortes dos criminosos, pelo fato de eu já ter participado de várias outras ocorrências parecidas Nós conseguimos assimilar melhor, mas o fato da perda de pessoas inocentes está sendo difícil Ninguém foi para lá para matar seu ninguém Mas acima de tudo ninguém foi para morrer, não Se eu matei aquelas pessoas, pelo amor de Deus, eu peço perdão, Deus é por essa possibilidade Depois do que o senhor viveu, algo muda na sua postura O senhor agiu dentro daquilo que o senhor disse que foi treinado, dentro do que a situação permitiu E o resultado foi esse meio trágico que a gente acompanha Hoje o senhor mudaria alguma coisa? Eu pensaria muito mais antes de efetuar qualquer disparo Eu olharia, observaria ao meu redor de uma forma muito mais cautelosa Porque pode ser que se eu tivesse tido 2, 3 segundos mais de cuidado e observasse Eu poderia ter conseguido enxergar alguém Seis meses depois da madrugada do dia 7 de dezembro, o caso já está na justiça Com o fim das investigações da polícia civil e a entrega da denúncia por parte do Ministério Público Agora tem início uma nova e longa etapa do processo Os policiais acusados de homicídio não foram sequer intimados para apresentarem defesa Atualmente estão afastados das ruas Mas cumprem expediente interno Hoje eu estou trabalhando administrativamente Administrativamente Acredito eu que mesmo que tenha me sido imposto isso, foi o melhor Porque é importante que a gente passe, saia um pouco dessa situação de risco Que a gente vive diariamente na rua Para desacelerar um pouquinho e pensar um pouco Depois de 22 anos, é a primeira vez que eu fui, né? Até a gente veio interpretar como uma punição Mas nós entendemos que é para nos resguardar, como já foi falado É difícil É difícil porque Ah, para resguardar, pode ser para resguardar Mas fica aquele, poxa, o cara fica aquele questionamento Será que o rapo está sendo punido? É uma coisa que ainda está sendo apurada Eu não sei nem como é que vai ficar É difícil 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 A CIDADE NO BRASIL